Vou dizer para a senhora, ela disse, diga velha que eu vou para lá, para a casa dela. Quem disse? A mulher disse assim, eu vou para a casa dela. Essa mulher aí, eu sei de essa danada, essa mulher, o que eu tenho feito dessa mulher? Ela disse, eu vou bater na casa dela que ela vai ver como é bom para toa, assim. Deixa ela vir para cá que ela leva cacete. Cacete de que? Cacete nos pinhaços, para ela se danar nos pinhaços da casa. Ela disse, eu vou para a casa dela e quando chegar lá, se ela não fizer uma comida bem boa para mim, eu ainda dou uma chulupada. Fazer merda, fazer comida de bosta, essas péssicas. Deixa essas péssicas, deixa essas péssicas limpar aqui que elas comem, comem merda. Tenha vergonha, rapaz. Nem fossa que tenha, mas tem lá nos assentos da mulher. Tenha vergonha, rapaz. Oxe, a senhora fica inventando esses negócios aí, não quer que o povo venha na sua casa. Eu quero ninguém na minha casa, dinheiro veio na casa de ninguém. Ela disse, eu vou bater na casa daquela velha, quando chegar lá, vou botar uma chulipada dentro da casa dela. Chulipada, na casa não ajuda, na minha não. Eu quero dar nada de jeito, por aqui. Oxe. Quero de jeito aqui na minha casa. Ah, rapaz, que situação da senhora. Vem para aqui fazer visita a senhora. E eu não vim visitando ninguém. Eu não vim visitando ninguém, não, meu filho. Quem quiser suas visitas, vai fazer suas visitas na casa da sua família, na minha não. Oxe. Eu não preciso de visita. Só não quer ninguém na sua casa? Quero só a minha família, que mora por perto, mas gente de novo, que eu não conheço. Gente estranha, eu me lembro. Mas não é estranho, não. Rapaz, tu apoia gente estranha na tua casa, para tu ver o que é que tu ganha. Ah, rapaz, está difícil, hum. É quando a gente apoia a gente estranha na casa da pessoa, não tem? Às vezes a pessoa dança. Ah, pois ela disse, ela disse, diga a ver que eu vou lá que eu vou dar uma chulipada. Não, eu vou dar uma chulipada que ela duruda aqui não. Se eu lhe dar mais de jeito. Não, eu vou dar uma chulipada. Obrigado.